O terceiro acidente desta manhã foi no bairro São Bugaro, entre as ruas Afonso Pena e Rua Visconte de Nacar, por volta das 7 horas e 30 minutos. Neste acidente envolveu-se um carro e uma motocicleta que ficou bastante danificada. Quando nossa equipe chegou no local, o carro envolvido no acidente já havia saído. O SAMU socorreu o motociclista que sofreu uma fratura e foi encaminhado a casa hospitalar. Uma equipe da Polícia Militar registrou esta ocorrência.